Bom dia! Meu nome é Julia Samponha, bem-vinda ao meu canal! Eu sou especialista em viagem, viajante profissional. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever já no meu canal, já ativa as notificações e vem conhecer Jarvis Bay comigo e com essa dupla maravilhosa, finalmente! A gente já se fala há muito tempo online, mas a gente não se conhecia pessoalmente, eu vou conhecer a Amandinha do Prefiro Viajar, ela mesmo, maravilhosa! Tô muito empolgada de conhecer ela. E a gente vai passear por Jarvis Bay, esse lugar que é meu favorito, eu amo esse lugar, maravilhoso, tantas belezas naturais, então vamos embora! Chegamos em Huskington, um dos meus lugares favoritos aqui de Jarvis Bay, essa praia aqui é maravilhosa! E aqui é o centro, é onde você vem se você quer estrutura, se você quer restaurante, quer se hospedar, aqui é o lugar! Mas tem mais 16 praia só em volta dessa Bahia, que é a coisa mais linda, nós viemos num dia que tá muito gostoso o clima e não tem muita gente! A água tá muito transparente aqui! E está justo no horário assim, que não é o melhor, que não dá pra ver o quão azul e quão incrível que é! Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui! Eu vou levantar o drone, eu vou levantar o drone, porque se a gente não consegue ver aqui de baixo, lá de cima a gente vai conseguir ver. Olha lá ó, ela sabe tudo! Não tem nada! Gente, olha quem tá aqui na Austrália! Vem perturbar! A Gil! Ai, é maravilhosa! E a outra banda lá, olha também! Maravilhosa! E a gente tá aqui! Mas tá sol, tá saindo cada vez mais, ele tá tímido, mas ele tá vindo! E tá quente, eu já tava esperando que ele tá frio! Não, melhorou muito, a gente chegou de manhã de casaco, moletom, estamos aqui já quase! Aquela propaganda enganosa! Não é não! Eu mostrei as fotos, falei, gente, vamos nesse lugar, Paratisíaco, muito lindo, a areia é muito branca, incrível, tem uma onda, vocês não tem noção da onda que tá batendo aqui não! Aí elas até perguntaram, nossa, é de surf? Eu acho que quem quiser surfar aqui hoje, pode! Essa praia aqui é a mais famosa de Jarvis Lake, que é Highman Beach, tá com umas ondas muito sinistras, eu nunca vi assim! Mas geralmente é muito, muito linda, areia bem branquinha, mas tem uns ondão e a galera tá se arriscando lá! Amandinha e Liza falaram que elas vão entrar! Eu vou lá! Vão lá, vão surfar a onda! Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali! Gente, gente, minha mamãe tá fumando! Ai! Viemos pro lado esquerdo de Highman Beach, aqui tem muita estrutura, antigamente não tinha nada, nada, nada aqui, nada, zero! Tem banheiro agora, tem parquinho, tem lugar pra fazer churrasco e a praia ali embaixo! Eu tô assim, chocada com todo o desenvolvimento que eles fizeram nessa área, a gente tava até enchendo a nossa garrafinha de água aqui! Nem se compara a violência natural dessa com o outro canto que a gente tinha ido! Nem se compara! Eu juro que esse lugar é lindo! Mandinha, eu juro que é lindo! Eu juro que é! Não, mas ele é bonito, dá pra ver, olha a cor da água, dá pra ver que é muito transparente! Realmente tá nublado! Tá! Mas a água dá pra ver que ela é muito forte! Tá muito, tá muito nublado hoje! Mas é muito lindo esse parque nacional! E também muita coisa influencia! Que nem a Mandinha tava me explicando, ela entende tudo dos ventos, da onda, do... Você sabe tudo! Eu sei que tem doença, agora por quê? Quando? Não, eu sei, mas você sabe o que tem! A gente tá muito selada! Do nada, caraca! Caraca! Jarvis Bay é um desses lugares que você tem que ficar mais tempo! Não tem como conhecer tudo em um dia só! Quando a Mandinha me falou, Julia, vamos pra Jarvis Bay! Eu falei, vamos, mas a gente vai fazer assim, correria! Porque é muita praia, tem 16 praias! Todas paradisíacas, incríveis! Claro que hoje o dia tava bem nublado! Agora começou a sair um solzinho! A gente tava na água agora! Aí tá assim, melhorando um pouco o tempo! Mas agora, depois que começa a abril, geralmente começa a esfriar! Então acaba esfriando bastante! Acaba que não é a melhor época pra visitar! Hoje o tempo tá super agradável! Tá 22 graus a máxima aqui! Eu até fiquei um pouco com medo de que tá frio, mas não tá frio! Tá agradável! Quando sai sol, melhor ainda! Fica até um pouco calorzinho! A gente passou bastante protetor! E essa área é muito linda! Jarvis Bay é dividida em duas partes! Tem uma parte que tá em New South Wales! E tem a outra parte que tá no território de Canberra! Que é o território da capital! Como que funciona? Nessa parte que tá em New South Wales, tem várias praias que você pode ficar só na praia, curtir! Você não tem que pagar nada! Essa parte aqui que é de Canberra, nós estamos em Green Path agora! Nessa parte aqui pertence ao território nacional! Então é um parque nacional! Custa 13 dólares por veículo pra você entrar aqui! E não é por pessoa! A gente colocou que tinham três pessoas no carro e mesmo assim foi 13 dólares! Você paga o valor pra usar o dia, pra usar o parque por dia! Quando você entra aqui tem várias praias! Tem essa Green Path, tem Murray's Beach que tá aqui do lado! E tem também Cave Beach que é onde tem os cangurus! A gente decidiu dar uma parada em todas! Nós chegamos e fomos parando em várias praias! Mas o recomendado mesmo é você alugar um lugar, ficar aqui em Jarvis Bay! Cada dia curtir uma praia diferente! Que você acaba aproveitando mais! Como as meninas estão aqui só por um dia e elas já vão voltar pra Sydney e amanhã! A gente tá fazendo mais assim na correria! Mesmo com o dia nublado, mesmo com tudo! Tá lindo! Tá uma delícia! Eu fiquei com tanto medo porque a previsão do tempo era tempo fechado total! E essas coisas acontecem em viagem, né? Eu nunca deixo isso me desanimar! Porque olha isso! Olha como que o dia tá lindo agora! Eu nunca deixo isso me desanimar em nenhuma viagem! Várias viagens que nós fomos falavam que ia chover! Falavam que ia acontecer um monte de coisa! A previsão do tempo era de vento ou de qualquer coisa! E a gente não desanima e fica assim, uma delícia o dia! Você acaba aproveitando! Se não fica também, a gente aproveita da mesma forma! O importante é companhia! O importante é o que a gente tá fazendo! Aquela voltinha em Murray Beach! Tá muito frio! Tá ventando! Tem, olha! Aqui é uma área para os barcos! Geralmente a água é muito azul! Muito transparente! Mas a gente tá bem finzinha! Também temos kangaroo! A mãe ficou bolada! O filho foi embora! Ela tá só olhando já! Meu Deus! Vamos lá pra cá! Vamos lá pra cá, a gente vai fechar! Esse aqui é o lookout de Cave Beach! Esse é o lugar pra surfar! Todo mundo vem pra cá pra surfar! E tem uma caverna lá! E geralmente é o lugar pra ver os cangurus também! Que legal! Por que você tá meio leão? Vamos começar! Mariel! Calma na tia! A tia tá te amando a gente! Olha que legal! Você piscou! A gente tá dentro de uma caverna! Do nada! Do nada! Uma caverinha! A caverinha é boa! A piscininha é boa na caverinha não! Errei! Errei! Claramente errei! Claramente errei! Eu tô falando que eu tô me seguindo Indiana Jones do nada com esse chapéu e na caverna! Por isso que se chama Cave Beach! Nessa cena aqui, quem é mais perigoso? O canguru ou o pássaro? É o pássaro, gente! Aquele dele é o meio pai! E ele ataca assim! Feroz! Hoje de manhã foi muito gostoso! A gente passou esse tempinho com as meninas! A gente conversou! Meu marido fez waffle pra gente! O Gianluca tava todo feliz! Brincando com a Lalai e com a Amandinha! E depois a gente se despediu! Foi a hora de falar tchau! Que elas continuarem essa aventura incrível que elas estão fazendo! Elas vão viajar por toda a Austrália e Nova Zelândia! Então se você não segue a Amandinha do Prefiro Viajar, o link tá aqui embaixo na descrição! Vai lá e já segue ela! Me segue também no Instagram! No Gil Viajante! Onde eu conto todas as minhas aventuras! Eu vou viajar daqui a um mês! Então vai vir muita coisa legal por aí! Tem muito vlog aqui no canal! Se você não é inscrito, já clica aqui nesse botãozinho! E é isso! Espero que você tenha gostado dessa aventura em Jazz Bay! Se você quiser mais dicas de viagem, o meu blog tá recheado! Tem lugares não só na Austrália, mas no mundo todo! E é isso! Até o próximo vlog! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Legenda Adriana Zanotto